Boa tarde, pessoal. Vou falar um pouco mais longe aqui, para não ficar muito alto. Vamos tentar alinhar um pouquinho as expectativas do que vocês querem ouvir hoje. Quem está aqui? É professor? É universitário? Por que você está aqui? Você. Terceiro ano de ensino médio. E tem vontade de empreender na universidade. Legal. Então, vou falar um pouquinho para você de jornada e de onde achar os lugares para empreender dentro da universidade. E a gente vai falar um pouquinho também sobre como fomentar um ecossistema empreendedor dentro da universidade. E com isso, a gente vai contar um pouquinho dos cases da Universidade Federal de Itajubá, onde a gente tem um dos centros de empreendedorismo mais ativos do Brasil, e contar como a gente começou a fazer projetos para fomentar essa cultura lá dentro. Então, primeiro me apresentando, meu nome é Ana Raquel. Eu sou a rede de startups dentro do centro de empreendedorismo. Além disso, nas horas vagas, eu sou empreendedora. Eu tenho uma startup na área de aviação, chamada Nexatlas, e uma startup na área de laticínio, chamada Laticin. E eu comecei a minha jornada dentro do empreendedorismo, dentro da universidade. E isso já me levou para outros países, isso já me levou para várias competições. E a maior parte do meu crescimento, da minha carreira, veio desse envolvimento durante a universidade. Então, para contar um pouquinho, a Universidade Federal de Itajubá, a famosa Unifei, ela foi criada há mais de 100 anos, se eu não me engano, 105 anos agora. Ela tem mais de 6 mil alunos de graduação e 25 cursos, a maioria deles na área de engenharia. E a gente gosta de falar que tem uma frase do nosso fundador, o Teodomínio Santiago, que é Revelemos-nos mais por atos que por palavras dignos de possuir esse grande país. Então, a gente gosta de brincar que a Unifei já nasceu maker, ela já nasceu mão na massa, já nasceu fazendo. Bom, o nosso centro de empreendedorismo começou a ser imaginado em 1995, mas dentro de uma universidade federal, foi uma briga até que ele pudesse realmente acontecer. Então, ele foi batalhado por mais de 15 anos, foi aprovado em 2011, mas inaugurado em 2013. Então, o professor que foi responsável por trazer essa ideia, o conceito de empreendedorismo para dentro da Universidade Federal, ele era formado na Unifei, ele abriu uma empresa, essa empresa faliu e ele se deu conta que o curso de engenharia não tinha preparado ele para ser um empreendedor. E ele, inclusive, foi o cara que ligou, na época, para o dicionário e falou olha, eu estou fazendo uma dissertação aqui e toda hora eu tenho que ficar usando entrepreneurship, eu tenho que ficar usando em inglês, vocês precisam traduzir e colocar isso em português no dicionário. E aí nasceu o empreendedorismo em português. Então, a gente tem uma área bem grande, são 640 metros quadrados e que está sendo expandida agora. Então, tem área de co-working, tem estações de trabalho, tem auditórios para realizar eventos e palestras. E o nosso objetivo é criar o espaço mais criativo dentro da universidade. Então, a gente quer realmente assim, se você pegar qualquer outro lugar dentro da universidade, eles não têm essa pegada de criatividade, de liberdade para os alunos que têm dentro do centro de empreendedorismo. E a gente fez isso criando um espaço divertido, um espaço sem as travas e amarras, sem cara de consultório, que a maior parte dos prédios dentro da universidade tem. Então, a gente tem puf, a gente tem pebolinha, a gente tem livros que qualquer pessoa pode chegar, pode pegar, ler, pode deixar algum. E a gente faz um espaço realmente criativo e divertido lá dentro. E aí, assim, muita gente pergunta o que define o empreendedor, quem pode ser empreendedor, você nasce com isso, você desenvolve. Então, tem uma frase também desse professor nosso, Fabio Fowler, que é, empreendedor é aquele que cria e gerencia projetos. Então, todo mundo fala de soft skills que você precisa desenvolver para poder ser um empreendedor de sucesso, mas se você é capaz de criar, de sair do seu espaço comum para criar e para desenvolver alguma coisa, para gerenciar isso, você é um empreendedor. E a gente gosta de falar que dentro da universidade existem projetos de diferentes tamanhos em qualquer esfera. Então, dentro de uma universidade de engenharia, com mais de 25 cursos de graduação, tem gente que está criando projeto na área de bioprocessos, tem gente de administração, tem gente de engenharia da computação, tem gente do bacharelado de física, de química, de matemática. Como que a gente poderia juntar todo mundo e fazer com que eles realmente levassem esses projetos para frente? Que eles não só fizessem, depositassem patentes e nunca explorassem isso. E a gente começou a perceber uma coisa. Dentro da universidade, os alunos já saem muito preparados com as capacidades técnicas. Então, se eu fiz o meu curso de engenharia, eu viro uma especialista naquelas matérias dentro da minha engenharia. Mas a maioria não desenvolve as capacidades empreendedoras e as capacidades gerenciais. E é aí onde o Centro de Empreendedorismo e todas as nossas iniciativas, elas entram para tentar complementar esse perfil. Então, já tenho o meu conhecimento técnico, eu preciso aprender como lidar com pessoas, como gerenciar projetos, como pensar a parte financeira, a monetização dos meus projetos. E é para isso que o Centro de Empreendedorismo foi criado. Para vocês terem uma ideia, a gente começou em 2013 já criando projetos. E nesse período, nós já recebemos prêmios de Melhor Universidade para Empreendedores, o prêmio da Microsoft do Bespark Awards. Recebemos o prêmio de Educação Empreendedora da Endeavor, 2011, 2012 e 2014. Recebemos um prêmio do Desafio Sebrae para Professores. E o prêmio da Semana Global de Empreendedorismo por Educação Empreendedora, com um evento onde a gente desenvolveu o formato e ele é próprio nosso e a gente ainda vende esse formato de evento para outras instituições e outras universidades. A gente fala que a gente consegue fazer isso tudo acontecer porque a gente tem um time de apaixonados. Começou com três pessoas, que é o Fábio Fowler, a Juliana Caminha e a Gabriela Santana, que hoje trabalha na SEDECTS, uma das secretarias envolvidas aqui no evento. e depois disso começou a crescer. Então, a gente tem professores da área de Química, professores do prédio de Computação, nós temos bolsistas e alunos voluntários. Então, a gente consegue fazer o que faz hoje porque a gente tem um time de pessoas que acreditam nesse trabalho e que são realmente apaixonados pelo que fazem. E aí que está. Dentro do Centro de Empreendedorismo, um dos nossos focos é a educação empreendedora. Então, a gente acredita em formar empreendedores. Mas qual que é a principal diferença e o que a gente escolheu para ser a diferença dentro da universidade? A gente quer formar principalmente os empreendedores tecnológicos. Então, toda startup, em algum momento, ela sofre para tentar achar o cara que é o CTO, o cara que é técnico. Ela sofre para achar um cara que é programador, mas tem um perfil de gestão para cuidar de um time, para decidir tecnologias, para ser mais autônomo e conseguir levar a parte de tecnologia sozinho. E a maioria não consegue ou tem que pagar super caro ou dar uma porcentagem grande da empresa. Dentro dessas universidades, principalmente as de tecnologia, a gente acredita que, fomentando aquelas capacidades gerenciais e empreendedoras, a gente consegue formar esses CTOs. E aí são os nossos três pilares. Educação empreendedora. Nós temos matérias e outros conteúdos para educação focados em metodologias de ensino. Comportamento empreendedor. Então, a gente faz eventos para colocar mais a mão na massa, fazer a galera trabalhar junto e desenvolver. E, por fim, startups. A gente tem programas focados em aceleração. Então, a gente não pensa que o empreendedorismo é só o startuper, é só o cara que vai fazer a startup. É muito mais. É a galera que vai trabalhar para uma startup, é a galera que vai tentar metodologias de inovação dentro das grandes empresas, que é um dos principais focos do empreendedorismo agora, é justamente como trazer essas metodologias ágeis, essas metodologias de desenvolvimento dentro das empresas tradicionais. O Eric Rice, que é um dos maiores autores de empreendedorismo, ele acabou de lançar um livro e é justamente focado nisso. O comportamento, o mindset empreendedor dentro das indústrias. Mas, beleza, Ana. Eu entendi o que vocês querem fazer, mas como vocês fazem? E aí a gente percebeu. O que a gente teria que fazer para trazer os alunos para dentro desse espaço? A gente tem um espaço físico dentro do prédio de engenharia de produção e gestão. Como é que a gente ia fazer aquele cara lá da matemática, aquela menina lá de bioprocessos, vir e engajar com as nossas atividades? Então, a gente criou uma série de projetos que atendem diferentes perfis. A primeira coisa, focando em educação empreendedora, nós lançamos matérias dentro do instituto que eram abertas para alunos de qualquer outro curso. Então, a gente tem três matérias de introdução ao empreendedorismo. Nós temos uma matéria de criação de empresa fictícia. Então, em seis meses do semestre da aula, a galera desenvolve planos de negócio e realmente defendem banca, fazem pitch, têm que fazer validação. Elas passam por toda a metodologia. Empreendedorismo social. Então, a galera quer fazer um projeto mais focado em inovação, impacto social. Nós temos bancas especializadas, pessoas do mercado para conversar sobre como fazer projetos que também sejam sustentáveis. Empreendedorismo tecnológico. A criação de novos negócios. E criatividade, design e making. Então, a gente não tem um curso dentro da Unifei que seja de design ou que seja focado nessa parte mais de criação. Então, a gente criou uma matéria para tentar preencher essa lacuna. Com isso, desde 2013 até agora, nós já impactamos mais de 3 mil alunos. Nós também somos uma das primeiras universidades no Brasil a implementar o minor empreendedorismo. Para quem já viu o formato da educação, por exemplo, nos Estados Unidos, onde você pode fazer a sua graduação e você ainda tira um duplo diploma, um minor, uma ênfase em alguma coisa. Então, dentro da Universidade Federal, você pode se formar um engenheiro mecânico com ênfase em empreendedorismo. Você pode se formar um cientista da computação com ênfase em empreendedorismo. E aí a gente criou uma jornada para poder fazer isso. Então, o aluno tem que participar, obrigatoriamente, de 3 matérias que ele pode escolher qual é o nível que ele quer. Então, ele pode pegar matérias maker, ele pode pegar matérias de negócios, ou matérias de desenvolvimento, ou de hard science, ou mais focada em física, química e ciências em geral. Então, ele faz essas matérias e ele escolhe a trilha que ele quer fazer. Ele faz um TFG com a turma de administração, trabalho final de graduação com a turma de administração. Então, ele passa por banco, ele cria um projeto de verdade, e ele tem que participar de um evento. E aí, na hora que ele pega o diploma, no final da graduação, ele sai com os dois. Ele sai com o minor empreendedorismo e o diploma da graduação oficial dele. E aí, a gente tem uma série de projetos de extensão que servem como porta de entrada para trazer os alunos para dentro do centro de empreendedorismo. Um deles, que é muito simples de fazer, que qualquer universidade consegue implementar fácil, são os Startup Talks. Então, quinzenalmente ou semanalmente, nós trazemos empreendedores que estão no mercado para poder compartilhar sobre a jornada, sobre a experiência, sobre tecnologias, qualquer tema que estiver sendo tendência. Então, a gente já falou sobre financiamento coletivo, como levantar capital para a Startup, gamificação, marketing digital. E a gente traz, muitas vezes, alunos que são formados na própria Unifei, que já estão lá no mercado para compartilhar essa experiência. Então, o objetivo é realmente gerar essa troca. Outra é o Startup Jordan. A gente traz empreendedores que já estão no mercado há algum tempo, que já têm empresas em estado, que já estão escalando, e elas passam a tarde realmente conversando com o pessoal, respondendo perguntas, dando dicas. Um exemplo aqui que a gente trouxe é a Mariana Vasconcelos. Ela é de uma Startup chamada AgroSmart, que nasceu dentro da Unifei, e hoje já está na terceira rodada de investimentos. Eu vou contar um pouquinho depois da AgroSmart para vocês. A gente tem o Startup Buzz Unifei. Isso aqui é bem engraçado, porque ele nasceu em um momento de crise financeira, dentro da universidade, onde a gente não estava mais conseguindo aporte para poder fazer os nossos eventos. E a gente pensou, qual é o recurso que é mais fácil a gente conseguir com a universidade? É a universidade e o ônibus. A gente falou, então é isso, empresta o ônibus para a gente, e nós vamos levar os alunos para conhecer o ecossistema de outras cidades. A gente foi para Belo Horizonte, a gente foi para São Paulo, a gente visitou o escritório da Google, aqui em Belo Horizonte a gente foi na Hot Smart, foi na Simpla, para o pessoal ver o que estava sendo feito no ecossistema lá fora, e como a gente estava trazendo isso para dentro da nossa própria cidade, que é uma cidadezinha no interior de Minas, no sul de Minas. E a gente também fez o Startup Weekend. Alguém aqui já participou de um Startup Weekend? Não participou? É um evento muito bacana. São 54 horas, a galera chega na sexta-feira, apresenta ideias, os participantes votam nas ideias que eles gostam mais, e essas ideias são desenvolvidas desenvolvidas da sexta-noite até o domingo, virando noite na base de pizza e de energético. E o que aconteceu? Nós fomos uma das primeiras cidades, universidades a organizar o Startup Weekend em meio universitário, uma das primeiras a fazer no Brasil, em cidades do interior, e nós fomos a primeira maker da América Latina. Então, a primeira edição nossa, que foi lá em 2013, foi a edição geral, mas eles têm vertentes. E aí, no segundo ano, a gente fez uma híbrida, e no terceiro era obrigatório que fossem projetos com hardware, projetos que, no fim, iam gerar um produto físico. E aí, assim, já é difícil fazer uma Startup 54 horas, vocês ainda faziam protótipos funcionais em hardware? Sim, a gente faz, e todas as equipes sempre conseguem, vira uma feirinha de ciência no fim do dia, e o pessoal vai, tem uma banca técnica, e tem a banca de negócios. Então, hoje, a gente já está na... Esse ano, a gente organizou, em 2018, um maker... Foi mais puxado para a IoT. Então, a gente já fez seis eventos. A gente faz todo ano, no último fim de semana de agosto, no começo de setembro. E, com isso, a gente já impactou mais de 900 pessoas, e nasceram muitas Startups dentro do evento, que ainda continuam até hoje. Um exemplo é a própria AgroSmart, que hoje está com escritórios internacionais. A Gimo, que é um hardware, um brinquedo inteligente para ensino de programação para crianças, que também recebeu um aporte do Creative Startups, recentemente. A Odin, que virou Solver, e é uma plataforma de monitoramento de estruturas de barragem, que foi uma oportunidade logo após o desastre, em Mariana. Então, ele consegue entender a dilatação dessas barragens e avisar se está dentro do padrão ou não. E a Sunny, também, que é um sistema de aquaponia para poder gerar mais renda para piscicultores. Todos nascidos em um fim de semana e que continuam no mercado, que já estão com clientes, que estão escalando. Quando eu comentei que a gente ganhou um prêmio em cima de um evento que foi criado dentro do Centro de Empreendedorismo, é esse, que é o Maker Hack Lab. Ele é uma maratona de internet das coisas, de IoT, focando em negócios. Então, são nove dias, começa em um fim de semana, a galera começa, tem as ideias, é parecido com o Startup Weekend, só que eles desenvolvem durante toda a semana, e no outro fim de semana, eles apresentam para a banca, eles são julgados e avaliados. Até hoje foram mais de 400 impactados com o Maker Hack Lab. E aí vem o TEDx Itajubá. Ah, provavelmente aqui todo mundo já assistiu uma palestra do TEDx no Facebook, né? Aquela palestra ali de 18 minutos, 17 minutos, sempre um cara super inspirador, é um formato internacional muito famoso. Para você organizar um TEDx, você tem que ter a licença. Você entra na plataforma, você solicita, você fala a data, para quantas pessoas, quais os temas, e aí se eles te dão autorização, você pode organizar. E aí você tem que fazer a live, você tem que filmar isso para entrar na plataforma. É um evento sensacional. Para vocês terem uma ideia, o próprio nome chama o pessoal. A gente fez uma edição com 700 pessoas, a gente lotou um teatro, era uma edição especial. E a gente fez processo seletivo de participantes. Então, para poder assistir um TEDx, você tem que se inscrever, responder umas perguntas, e eles selecionam quem vai lá para assistir. Então, é bem diferente do que a gente acostuma, mas a demanda de pessoas é muito grande. A gente tinha 700 vagas, a gente teve mais que isso, então a gente teve que ler 700 aplicações para poder fazer a seleção. A gente criou um também chamado Ciência de Boteco, onde a gente leva os professores e os cientistas para os bares. Esse é um evento que a gente tem até dificuldade para conseguir apoio das universidades, do Sebrae para fazer, porque eles não podem patrocinar coisas com bebida. E a ideia aqui é que a galera realmente enche o caneco e comece a conversar sobre ciência, sobre tecnologia. Esse é bem massa, viu? Então, assim, não pode ter slide, não vai ter apresentação. A ideia é que o cara senta na mesa de bar e troca ideia e conta o que está sendo feito, responde as perguntas numa linguagem informal. Então, não adianta ela falar no nome de componentes químicos ou tecnologias novas que a galera não conhece. O negócio é explicar para leigo, muita gente da cidade, não só da universidade, esse é aberto para toda a região, sobre o que eles estão desenvolvendo lá dentro, o que eles estão pesquisando. Então, é um formato de popularização de ciência, de expansão dessas pesquisas para a comunidade. Inclusive, nesse aqui, a gente falou sobre as principais causas de acidentes aéreos, então, falando sobre a física aplicando em acidentes aéreos, a gente falou sobre tecnologia 5G, a gente falou sobre medicamento, sobre qual é o processo do medicamento, desde a pesquisa até ir para as prateleiras das farmácias. Nossa, a gente fala de vários temas e todos eles diferentes e a ideia é realmente atrair as pessoas pela curiosidade. A gente brinca que é aquela coisa que você vê nos filmes e não sabe se é verdade, aquilo que você sempre quis perguntar, mas você tem vergonha. Então, é que nessa hora, quando está todo mundo ali de boa, tomando uma cerveja, é hora de falar sobre isso. A gente faz o Focap Night. Alguém já ouviu falar desse evento? Focap? Focap Night é um evento que foi criado no México, ele também precisa ter licença para ser organizado e a ideia é realmente falar sobre projetos que falharam miseravelmente. Então, a chamada dele é assim, você está cansado de ver empreendedores de sucesso, que pegaram 100 mil reais emprestados com os pais e, de repente, estão ganhando milhões, não sei o quê. A ideia não é essa, se fez sucesso, não vai estar aqui. A ideia é falar, olha, eu fali, eu perdi a esposa, meus filhos não falam mais comigo, os meus sócios, a gente saiu na porrada, meu nome está sujo. Então, assim, o que essas pessoas fizeram que deram errado? E a ideia é realmente aprender com o erro desse pessoal. Tem o Pite of Science, então, o Ciência de Boteco, ele foi inspirado no Pite of Science, que é um modelo inglês, foi criado na Inglaterra em 2013, mas também precisava de autorização para fazer e ele acontece sempre na mesma época do ano em todos os lugares. E aí, como a gente ainda não tinha licença, a gente criou o Ciência de Boteco e, hoje em dia, a gente faz os dois, porque a galera gosta muito. Então, tem o Ciência no fim do ano e o Pite of Science no começo do ano, mais ou menos em março, abril. Se eu não me engano, esse ano, em Minas, foram 63 cidades organizando ao mesmo tempo. Foi bem bacana. Nós fazemos parte também do Startup Universitário, que é um projeto da Sedect, junto com a Minas Digital. Eles escolhem professores para poder disseminar a cultura de empreendedorismo, abrem a edital. Então, qualquer professor pode se inscrever e eles submetem um projeto de como eles pretendem disseminar a cultura empreendedora dentro da universidade. Então, nós temos três professores aprovados dentro da Unifei, que é uma professora de Química, um professor de computação e uma da administração. E, junto, eles criam projetos para levar empreendedorismo inclusive para os cursos que não são tão familiarizados. Isso aqui é uma conquista recente. Então, a Unifei vai ser uma das poucas cidades no Brasil que vai organizar um Rout Prize on Campus. Então, isso aqui, para vocês terem ideia, ele acabou, acho que faz mais ou menos um mês. E, na fase final, a startup que venceu ganhou um milhão de dólares de investimentos da mão do próprio ex-presidente Bill Clinton. Então, começa, a gente vai ter a nossa fase em dezembro, se não me engano, 12 ou 8 de dezembro. Aí, eles passam para uma regional, depois eles vão para uma na América Latina e aí, finalmente, essa que acontece nos Estados Unidos. Então, são projetos criados no mundo inteiro e o interessante é que eles são alinhados com as propostas da ONU. Então, esse ano, o tema é focado em acabar com o desemprego de 10 mil jovens na próxima década. E aí, a cada ano, eles pegam um tema alinhado com os objetivos da ONU. Nós temos também o Maker Club. Para quem é interessado no movimento maker, amanhã vai ter uma palestra no mesmo horário no palco aqui de trás. Bem bacana com essas duas pessoinhas aqui. O Maker Club, ele nasceu como um movimento maker. Então, a ideia é assim, como que a gente vai trazer aquele cara que é mais engenheiro, raiz, que quer mais pegar em projeto do que empreendedorismo em si e mostrar para ele que o empreendedorismo também é para ele. Então, com o Maker Club, a galera começou a criar projetos de conteúdo, eles fazem workshop. Então, além dos projetos que eu estou apresentando para vocês hoje, a gente tem mais um monte que é focado na galera maker, na galera mão na massa. E aí, para saber desses projetos, é só colar na palestra amanhã do Maker Club. Inclusive, vai ter um workshop também, de criação e edição de podcasts e vídeos. E aí, outra conquista recente, nós criamos o nosso próprio makerspace. Então, a gente correu atrás de tudo quanto é digital, do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e mais um monte de coisa. E a gente levantou verba para criar um makerspace. Então, nós temos um espaço dentro da Unifei, que é aberto para toda a comunidade, para toda a região, onde eles têm acesso a impressoras 3D, CNC, cortadoras a laser, todo equipamento de eletrônica para poder fazer prototipação. E nós temos alunos lá dentro que são capacitados a usar essas ferramentas. A gente manda eles para fazer curso para ajudar o pessoal nessa criação. Então, é aberto. Os projetos dentro da Unifei usam muito o nosso espaço. Pessoas de outra cidade têm vindo também para usar. A gente tem recebido muita visita de fora. Então, ontem tinha uma galera da Holanda. Esses dias, a gente recebeu um pessoal da Tailândia. Então, eles estão vindo ver porque nós decidimos que a Unifei seria vista como a universidade mais maker do Brasil. Então, quando a gente falou é isso que a gente quer que a Unifei seja, nós começamos a criar projetos e eventos que levassem a gente nessa direção. Então, a gente fala a Unifei é a universidade mais maker do Brasil e a gente faz tudo que está à nossa altura, que a gente pode fazer para atingir esse objetivo. Além disso, uma coisa também que poucas universidades no Brasil têm, nós temos o Lab001, que é um programa de pré-aceleração de startups de hardware e hard science. Então, normalmente, você vê um programa de aceleração, eles são focados em softwares e aplicativos, porque o custo de produção é bem mais baixo, você consegue escalar isso muito mais rápido. Mas, como a gente quer ser a universidade mais maker, a gente precisava entender como a gente poderia acelerar o desenvolvimento de startups de hardware e hard science. Então, a gente criou o Lab001. Então, o propósito é transformar a universidade em um laboratório de ideias disruptivas aliadas a tecnologias exponenciais para solucionar problemas reais e impactar a sociedade. E como que a gente faz isso? Nós temos duas sprints, dois ciclos, um focado em desenvolvimento de negócio e outro focado em desenvolvimento de tecnologia. Então, a gente guia os empreendedores nessa jornada em separado. Primeiro, a gente fala sobre como formar time, sobre cultura, sobre o próprio mindset empreendedor. A gente passa pelas etapas de validação, modelo de negócios, pensar a experiência de usuário. E depois a gente vai para a questão de validação da solução, prototipação rápida, como fazer aquele seu produto pronto para ir para o mercado, como pensar o design e a usabilidade desse produto final. Nós estamos atualmente na nossa quarta rodada, então a gente tem startups que já estão ganhando o mundo, como por exemplo a Grosmart, a Oibic e a Nexatlas. E a gente tem outras. E aqui tem startups que nasceram, tem startups que já morreram, teve outras que fizeram fusão, teve algumas que os empreendedores acabaram com uma e entraram em outra. Então a nossa ideia é justamente preparar o indivíduo. Então a gente não está ali só pelas startups, mas a gente quer garantir que os empreendedores que passaram por essa jornada sejam capazes de aplicar isso em outros projetos, em outras áreas da vida. Então assim, tem projetos de tudo quanto é segmento, tem coisa aqui da parte de logística até construção civil, muita coisa no agro, parte de educação criativa, então tem projetos de tudo quanto é indústria, a gente não limita por segmento. O nosso único pedido é que sejam startups com mais foco em hardware. Então falando um pouquinho da AgroSmart, que é aquela que eu comentei lá na frente, que nasceu no nosso primeiro Startup Weekend, eles nasceram como uma Startup Maker. Então mesmo quando a gente não tinha a vertente Maker no evento, eles fizeram um protótipo e mostraram no final. E hoje, hoje eles já passaram por três programas internacionais, está na terceira rodada de investimento agora, eles foram acelerados pela Google, no Google Launchpad, eles são parceiros da Coca-Cola, eles desenvolveram uma tecnologia em parceria com a NASA e eles têm escritórios nos Estados Unidos e na Colômbia. Então uma Startup, hoje ela é referência no Agrotec, então Startup de Agro juntando tecnologia, e eles nasceram em um fim de semana, em 54 horas. Então assim, eles já têm mais de 30 mil dispositivos instalados em mais de 170 mil hectares, eles mexem com vários tipos de cultura, como por exemplo soja, milho, café, feijão, trigo, então a ideia deles é levar informação e conexão para dentro dos campos. Outra das Startups que já está no nível mais de escala é a Nexatlas, que é a que eu comentei que é a minha de aviação. Nós já temos 62 mil usuários, foi um crescimento orgânico, nós fomos acelerados pelo CID, nós fizemos uma campanha de financiamento coletivo onde a gente recadou 94 mil reais de pilotos, colaboradores da plataforma, nós ganhamos dentro do CID um curso de empreendedorismo e inovação na Universidade de Stanford e por último nós ficamos em terceiro lugar como uma das startups mais atraentes para investimento da geração 17 de Startup Chile, que é o maior programa de aceleração da América Latina. E uma última coisa que aconteceu depois do Chile, a gente acabou de receber o investimento da Bossa Nova Investimentos através do programa Conecta. Isso aqui para vocês terem ideia, são alguns dos protótipos que foram desenvolvidos nesses seis meses de aceleração do Lab 001, então são protótipos realmente funcionais, a Skyl é um para acompanhamento de performance de nadador, então é um dispositivo que vai na água para poder identificar como o cara está nadando, a velocidade que ele faz, entre outros fatores. A TrackEaser é um dispositivo para controle, monitoramento de bicicleta, então consegue saber onde a bicicleta está, se roubaram, consegue identificar onde ela está e ela fica, ela tem essa plaquinha, esse rastreador que é do tamanho de uma moeda de 50 centavos, então eles foram desenvolvendo a tecnologia e saíram daquela grandona para uma bem menor. A GIMO, que foi acelerada agora no Creative Startups, eles estão com uma projeção de um milhão e meio para o próximo ano de faturamento. A B3D, que faz as placas de impressora 3D, uma impressora 3D caseira, então ela é mais acessível para a galera montar em casa. E a Spectre, que virou aí, recontrou, então é monitoramento de pivô de irrigação. Além disso, um projeto que a gente tem dentro da Unifei que faz muito sucesso é o Ninja Startup Job, que a gente leva os universitários para fazer estágio de férias dentro de startups. Então a gente pega as férias do meio do ano ou do fim do ano, nós fechamos parcerias com startups que já estão em estágio avançado no mercado e o pessoal estagia lá durante as férias. Então, acho que a gente já passou umas quatro turmas. No começo do ano, nós mandamos, desculpa, no meio do ano, nós mandamos dois alunos para fazer estágio em Florianópolis, numa empresa de carros elétricos. Nós já mandamos para Blumpa, para Techstars e várias outras no Rio, São Paulo e Belo Horizonte e agora, por último, Florianópolis. Então, aqui são algumas fotos dessa experiência. A galera fica toda hospedada junta, então, é um network muito bacana. E a gente ainda tem um projeto que é mais além dos muros da universidade. Então, nós organizamos o Bota para Fazer Unifei, também é um evento nosso, onde a gente coloca, esse ano foram mais 650 participantes, normalmente a média são 800 participantes e o pessoal cria projetos de impacto social para retornar para a cidade que hospeda a nossa universidade um pouquinho de tudo que ela dá para a gente durante os 4, 5, 10 anos de graduação que a galera leva. Então, acho que 10% dos projetos continuam e o nosso sonho é colocar mil pessoas dentro do Bota para Fazer. Então, a gente coloca todo mundo com camiseta igual, vira um... Durante a semana do Bota para Fazer que sempre acontece dentro da semana global de empreendedorismo, se você anda na nossa cidade, você acha que você está vendo a mesma pessoa o tempo todo, porque está todo mundo com camiseta igual, coletando alimento, reformando praça, fazendo dinâmica, dando aula. Dentro do Bota para Fazer nasceram projetos, por exemplo, para levar química de um jeito divertido para as escolas públicas da cidade e eles continuam até hoje. se a gente for resumir o nosso modelo educacional dentro da Unifei para fomentar o empreendedorismo, nós temos as disciplinas pensando na educação empreendedora, a gente tem as atividades inspiracionais, então o que a gente faz para a galera ver que eles também podem fazer? A gente organiza muitas hackathons, então fim de semana, algumas de até nove dias que nem o Maker Hack Lab, nós temos o apoio à startup, com mentorias, conexão com a indústria externa e também com o Lab 001, formação de talentos, então a gente tem esse compromisso de formar os empreendedores, nós organizamos cursos, capacitações, a gente manda a galera para fora quando precisa e finalmente com o Bota para Fazer a gente tem essa devolutiva para a comunidade, então quando a gente está em uma universidade, muita gente que está ali naquele período depois vai para fora, então o que dá para fazer enquanto isso para devolver para a comunidade um pouco do que eles entregam para a gente nesses anos. Então assim, falando um pouquinho de impacto, são mais de dez projetos por ano, todos os anos, foram mais de 30 startups já pré-aceleradas, três delas já estão ganhando o mundo e cinco startups estão atualmente em si de aceleração ou incubação. Dentro do centro de empreendedorismo, são dois mil alunos impactados por projetos empreendedores por ano, então a gente impacta boa parte dos alunos que entram na graduação até o fim, eles passam por algum projeto nosso em algum momento. E a gente faz isso com o apoio de alunos e professores e às vezes a gente até esquece quais os limites entre esses alunos e professores porque vira meio que uma família por mais clichê que isso possa parecer. Esses dias a gente estava fazendo churrasco na casa da professora e a gente criou esse tipo de conexão e precisa acontecer isso para dar certo. Tem um cara engatinhando no palco ali. E principalmente a gente tem um propósito e a gente acredita nisso. Então sim, a gente quer ser a universidade mais maker do Brasil, a gente quer ser referência internacional ao empreendedorismo e todo dia quando a gente acorda a gente faz um pouquinho para caminhar nesse sentido. E fora isso a gente tem apoio de empresas e instituições para fazer isso acontecer. Então, por exemplo, a AgroSmart nasceu lá dentro e hoje ela apoia todas as nossas iniciativas com patrocínio, com mentores, com ideias, pegando estagiário. Então, a gente cria laços muito fortes que é o que faz a nossa comunidade ser sustentável. Tem a Inovai que é a Associação Itajubense de Inovação e Empreendedorismo e o objetivo da Inovai é girar o que eles chamam de triplice hélice. Então, a gente tem envolvimento do governo, da nossa prefeitura, a gente tem o envolvimento das instituições acadêmicas da cidade e das indústrias. Então, o que todas elas juntas podem fazer para impactar mais o nosso ecossistema? Tem a ForLab, a Baita, que é uma aceleradora de startups de Campinas, o próprio Sebrae e a Samsung são parceiros que estão junto com a gente em todos os eventos. E, além disso, além de tudo que acontece dentro do centro de empreendedorismo, a gente tem um ecossistema super preparado para receber as nossas iniciativas porque dentro da Universidade Federal de Itajubá nós temos mais de 70 projetos de extensão. Desde Guerra de Robô, a gente tem a Wire, o Iago aqui foi capitão-geral da Wire, eles são tricampeões mundiais? Mais? Pentacampeão? Precisa do Ex. Então, ganharam o campeonato mundial, já competiram na China, nos Estados Unidos. Nós temos a BlackB Drones, que é a primeira equipe de drones autônomos do Brasil. Nós temos desde coletivo cultural e feminista, passando por coral até projetos focados em aviação e carros elétricos. Então, são pessoas que já são focadas em engenharia, que já são focadas em projetos e a gente quer mostrar que muitos desses projetos podem criar spin-offs e começar a ganhar dinheiro e empreendedores seguirem para o mundo baseado no conhecimento que eles desenvolvem dentro desses projetos. Então, no total, nós temos mais de 1.200 alunos envolvidos com esses projetos de extensão. E aí, o que a gente está fazendo agora? O que vem pela frente? Como a gente falou, a gente já tem o Makerspace, ele já está funcional, mas nós temos um projeto muito mais arrojado para ele. Então, aqui do lado, do meu lado direito, esquerdo de vocês, é como ele vai ficar. Hoje ele está meio branco, está meio consultório, mas a gente vai adesivar e deixar ele mais um espaço colaborativo de trabalho. E aí, para o começo do ano, a gente está desenvolvendo um co-working, além daquele que a gente já tem, que ele fica muito lotado, que vai ter três salas de reunião, um auditório estilo com bancadinha levantada, super descolado, e as mesas modulares para a gente começar a fazer os eventos e colocar a galera para trabalhar. E vai ficar aberto 24 horas por dia, sete dias por semana. Sete dias por semana. Tem um projeto novo que nem está no slide ainda, que a gente conseguiu um ônibus velho e a gente vai colocar o ônibus lá fora e vai fazer um ônibus, um co-working. Então, a gente vai arrancar todo estofado, tudo e vai fazer um espaço colaborativo. A gente está criando uma praça de empreendedorismo para a galera sentar e trocar ideia. Então, assim, a gente está dominando a universidade mesmo. E de dentro para fora. Então, é isso. Se vocês ficaram curiosos, quiserem saber mais, a gente tem página no Facebook onde a gente coloca todos os nossos eventos. é só acessar facebook.com barra Céu Unifei. Amanhã vocês vão ver o Maker Club também, que eles postam muito conteúdo. E eu também vou estar por aqui. Então, se quiser conversar, quiser falar o que que rola na universidade de vocês, como a gente faz algum desses eventos, vai ser um prazer. É isso, gente. Obrigada.